Quando tu diz que não pode, aí que eu te levanto Quando tu diz que não sabe, aí que eu te exalto Quando tu diz que não aguenta, eu sopro teu nome Pra mostrar que sou teu Deus Quando tu diz que não canta, não prega, não sabe, não pode, não aguenta Não consegue nem ficar de pé, eu te ajudo, eu te sustento Eu te levanto com as minhas mãos É isso aí, Deus abençoe, povo de Deus Pronto